Bom, hoje eu vim te contar como que aquele desenho famoso de pilhas, com dois beckers e dois eletrodos, eles se transformam naquela pilha que vocês utilizam em casa para controle do ar-condicionado, ou para utilizarem brinquedo, aquelas pilhazinhas redondinhas para relógio, como que isso, aquele desenho, se transforma naquela pilha e qual que é a relação, né? Bom, a pilha, como a gente conhece, elas são reações espontâneas que ocorrem o quê? Reações de oxirredução. Bom, por que a gente representa, assim, para facilitar, para a gente fazer exercício, para vocês entenderem, mas esse processo é o mesmo processo que ocorre naquela pilha que vocês conhecem. Bom, basicamente, então, quando a gente trabalha com pilhas e baterias, a gente trabalha com a conversão da energia química em energia elétrica, através do quê? De fluxo de elétrons. Bom, aquele desenho que a gente tem, né, normal, que são dois beckers, através de soluções de eletrólitos, né, e vamos ter dois eletrodos, que é o que, basicamente, funciona a nossa pilha. Bom, como que ocorrem essas reações de oxirredução? As reações de oxirredução, você já está careca de saber em relação ao quê? Vai ter o cátodo, vai ter o ânodo, um vai doar elétrons, o outro vai receber elétrons. Isso daí é o processo básico da pilha, né? Então, vai ter o quê? Vai ter a transferência de elétrons. E esse fluxo de elétrons vai se dar, né, do polo negativo para o polo positivo. Então, vai ter um fluxo de elétrons. E nesse processo, o que vai acontecer? Esse fluxo vai ser contínuo, através de uma maneira que, a partir do momento que esse fluxo acabar, é como se a bateria acabasse. A partir do momento que a massa daquele elemento que está transferindo esses elétrons acabar, a pilha acabou. Tá, mas existem pilhas recarregáveis, existem baterias recarregáveis, né? O que ocorre nesse processo que vai diferenciar isso? A gente vai ver daqui a pouco. Bom, esse fluxo de elétrons, ele vai ser determinado por quê? A gente precisa de uma diferença de potencial, que vai ser como se fosse a energia naquele processo. Que é o que eles pedem nos exercícios de química, né, do vestibular ou do Enem. Que é aquela diferença de potencial. Que vai ser o quê? Aquela energia desse fluxo de elétrons que vai ser transformado. Aquela energia química da reação de oxirredução em energia elétrica para o funcionamento do quê? De todos os aparelhos que vocês utilizam em casa. Então, qual que é a diferença da pilha para a bateria? A pilha, ela é composta por dois eletrodos e um eletrólito. Esse eletrólito, ele vai ser responsável por quê? Por deixar esse fluxo de elétrons acontecer. Esse eletrólito pode ser uma solução ou também pode ser um sólido. Então, basicamente, a pilha, ela é composta por dois eletrodos e uma solução, que é o nosso desenhozinho que a gente conhece e faz exercícios. Bom, e a bateria, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma associação em série ou em paralelo de várias pilhas. Com o intuito de quê? De aumentar a potência, né, daquele aparelho que você está utilizando. Bom, a gente tem alguns exemplos de pilhas e alguns exemplos também de bateria. Que a gente vai ver um pouquinho mais agora. Bom, trouxe três tipos das pilhas mais comuns para vocês. A primeira que eu vou falar vai ser a pilha seca. Bom, o que eu falei anteriormente? A pilha, basicamente, é cátodo, ânodo e o eletrólito. Então, essas pilhas secas, que são as mais famosas que vocês utilizam, elas são formadas de o cátodo, que é o dióxido de manganês, o ânodo, que é o zinco, e o eletrólito, vai ser o cloreto de amônio ou cloreto de zinco. Bom, nessas pilhas, essas pilhas são as mais comuns, elas não são recarregáveis, e, basicamente, quando o dióxido de manganês vai acabando, essa pilha vai perdendo a sua vida útil. E aí, ela para de funcionar. Mas, temos também, depois das pilhas secas, uma melhora nessa pilha, que foi a pilha alcalina. Bom, a grande diferença entre as pilhas secas e alcalina é o que? O eletrólito. O eletrólito da pilha seca, eu esqueci de falar, ela não é uma solução, ela é uma pasta presente de cloreto, uma mistura de sais, de cloreto de amônio e cloreto de zinco. Quando eu trato das alcalinas, ocorre uma troca desse eletrólito pela uma solução de hidróxido de sódio. E o que isso vai diferenciar? Vai melhorar a vida útil dessa minha pilha. Então, as pilhas alcalinas, geralmente, ela tem uma vida útil melhor, com a voltagem também um pouquinho melhor. Tá, e por fim, também temos a pilha de mercúrio, que ela utiliza-se como cátodo, o óxido de mercúrio 2, como ânido, uma almágama de zinco em mercúrio, e o eletrólito vai ser o quê? Uma solução de KOH. Bom, quais são essas pilhas de mercúrio? Essas pilhas de mercúrio são aquelas redondinhas, sabe? Que vocês colocam, geralmente, em relógio. São essas pilhas de mercúrio. Bom, é importante ressaltar que, por utilizar mercúrio e alguns outros elementos químicos, que são prejudiciais, né? Sendo descartados de maneira ineficiente ou incorreta, então, quando se tratamos de pilhas e baterias, é muito interessante que você, além do uso, seja também responsável pelo descarte de forma correta desses materiais. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre baterias. Bom, vamos falar um pouquinho sobre baterias, trouxe três exemplos para a gente ver também. As baterias ácidas são aquelas baterias de automóveis. Então, o cátodo vai ser algumas placas de óxido de chumbo, o ânodo também vai ser placas de chumbo, porém, a solução de eletrólido vai ser uma solução de ácido sulfúrico. Bom, temos também uma bateria de níquel e cádimo, que essas baterias, elas são baterias recarregáveis. Ela utiliza como cátodo o níquel, como o ânodo cádimo metálico. Tá, e por fim, e eu acho que é a mais importante, né? O que realmente é aquela bateria do notebook, que é a bateria do nosso celular, que ela é a bateria de íon lítio. Basicamente, então, o nosso cátodo vai ser óxido de lítio ou óxido de cobalto ou óxido de níquel e o nosso ânodo vai ser grafite. Entretanto, o nosso eletrólido vai ser uma solução contendo o sais de lítio. Então, gente, basicamente, vamos ter um resumão dessa aula. As pilhas e as baterias, elas precisam de dois eletrodos, o cátodo, o ânodo e um eletrólido. Pra o quê? Pra acontecer esse fluxo de elétrons. Bateria é um conjunto, uma associação de pilhas. Pode ser de série ou pode ser em paralelo. Eu vou querer o quê na bateria? Um aumento dessa voltagem, um aumento dessa potência que eu vou ter relacionada à pilha. Então, e o mais importante, descartem pilhas e baterias em locais adequados. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, deixem nos comentários. Até a próxima!